E a DPCAMI, que é a Delegacia de Proteção e Combate aos Crimes envolvendo mulheres, adolescentes e idosos, prendeu um suspeito que teria atacado pelo menos nove mulheres em ruas da região sul de Joinville, que ficou conhecido na região como o maníaco da moto pela forma que ele atuava, como nessa imagem que a investigação concedeu esse material à nossa reportagem, no momento em que ele aborda uma pessoa, uma desconhecida, ele tenta pedir algumas informações, vai ganhando a confiança, até que se aproxima da vítima e, como você vê, tentou agarrar a menina que percebeu logo e saiu correndo, diferente de outras mulheres que não conseguiram escapar da ação criminosa desse sujeito. A reportagem do Felipe Bambassi está no Cidade. Nove mulheres, vítimas do homem que ficou conhecido como o maníaco da moto. Em princípio, alguém que andava entre nós, trabalhava, fazia faculdade, começou com uma importunação sexual e, na escalada da progressão criminosa dele, chegou a um estupro consumado. Cada vez buscando vítimas mais jovens, mais ingênuas e mais vulneráveis. O primeiro crime, dia 16 de março. Ele escolhe o alvo e acompanha à distância cada passo da vítima. Para ao lado de um poste e espera. A mulher aparece na imagem, fica cara a cara com o criminoso. Nem imagina que já era observada e perseguida por ele. Ela caminha neste momento despreocupada. Só que a tranquilidade vai se transformar em desespero. O homem olha para os lados, analisa o movimento, está determinado e vai abordá-la. Uma pergunta muito simples. Ele só pedia a informação sempre do mesmo jeito. Onde ficava o hospital São José? E dizia que estava com problema de internet, coisa parecida. Então, a menina, ingênua, tentando dar alguma ajuda, prestar algum auxílio. Então, nesse momento, ele já tinha a atenção dela e era o momento que ele dava a abordagem fatal. Ele consumou estupro. Cinco dias depois, o maníaco da moto o ataca novamente. Passa por uma adolescente de 13 anos e desacelera. Vai conversar com ela. Finge querer informações, uma ajuda. A garota para e escuta. O homem vê que consegue a atenção. Convence a vítima a se aproximar. Agora, ele tenta agarrá-la. A menina se assusta, consegue se desvencilhar e corre. O criminoso percebe que o plano não deu certo e sai de cena. Noite seguinte, o maníaco aparece agora em rua movimentada. Audacioso está perto da delegacia da mulher e ao lado de um restaurante. Vai agir da mesma maneira. Ele está agora caçando o novo alvo e se depara com uma adolescente de 16 anos. Então, ele abordou essa jovem e contra essa jovem ele praticou uma importunação sexual. Quase um mês depois, ele partiu para cima de uma menina de 15 anos, que estava a caminho da escola. Abusou dela neste cruzamento. O maníaco ganhava confiança a cada ataque. Pensava que não seria identificado. Além de abordar adolescentes, ele atacou uma jovem de 20 anos. A ameaçou com uma arma falsa no momento em que ela voltava para casa após um dia de trabalho. A vítima foi violentada e obrigada a fazer o que ele queria. Era um padrão que ele estava seguindo. Então, o padrão identifica o mesmo autor. Então, ele usava uma moto vermelha, sempre uma capa de chuva, com o mesmo discurso, ou seja, era o mesmo criminoso praticando vários crimes. A gente também tem que trazer para o sucesso desse caso o Ministério Público e o Poder Judiciário, que em dois dias eles já haviam analisado toda a documentação que a DPCANI produziu e o mandado de prisão foi expedido, inclusive com busca de apreensão. A polícia bate na porta da casa do maníaco da moto. Não há como fugir. Algemado e com as mãos para trás, vai para a viatura. É o fim da linha para ele. É o fim da linha para a viatura. É o fim da linha para a viatura.